Doce Estrela Cada dia uma promessa Nos caminhos desse trem Doce Estrela da Manhã Que se esconde no horizonte Eu te pego atrás do monte Pra viagem começar Doce Estrela da Manhã Mostra um mundo diferente O futuro é meu presente Quero ir onde ele está Minha Doce Estrela da Manhã Um lugar com gosto de ocelã Tem um B, 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 A, Fá R, A, Digo o que será E o final Rimas com o anil Meu Brasil Tem um B, 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 A, Fá R, A, Digo o que será E o final Rimas com o anil Meu Brasil Doce Estrela da Manhã Esperei a noite inteira E uma nuvem passageira Me falou que o sol já veio Doce Estrela da Manhã Mais um dia que começa Cada dia uma promessa Nos caminhos desse trem Doce Estrela da Manhã Que se esconde no horizonte Eu te pego atrás do monte Pra viagem começar Doce Estrela da Manhã Mostra um mundo diferente O futuro é meu presente Quero ir onde ele está Minha doce Estrela da Manhã Um lugar com gosto de ocelã Tem um B, 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 A, Fá R, A, Digo o que será E o final Rimas com o anil Meu Brasil Tem um B, 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 A, Fá R, A, Digo o que será E o final Rimas com o anil Meu Brasil Tem um B, 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 A, Fá R, A, Digo o que será E o final Rimas com o anil Meu Brasil Tem um B, 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 A, Fá R, A, Digo o que será E o final Rimas com o anil Meu Brasil Tem um B, 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 A, Fá R, A, Digo o que será E o final Rimas com o anil Meu Brasil Tem um B, 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 A, Fá R, A, Digo o que será E o final Rimas com o anil Meu Brasil Tem um B, 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 B